Eu nunca sonhei com esse momento. Fiquei 28 anos dentro da Câmara, vendo como funcionava a engrenagem do Brasil. Um parlamentar do baixo clero, que sonhava em mudar o destino dessa nossa grande nação. Quis o destino que tocasse o meu coração após as eleições presidenciais de 2014 e vendo quem foi reeleita. Não via esperança para a nossa pátria, pelo tipo de gente que nos governava. Tracei um plano no final de 2014 e comecei a andar pelo Brasil. Às vezes até eu, mesma chapa, que estava maluco. Mas tive duas coisas que serviram de âncora. Primeiro, como Gilson disse aqui, eu li a Bíblia, apesar do pastor Milton. Eu vi alguns anos paralela. Comecei na fronteira, estava nativo ainda. E aquela passagem bíblica, no João 8, 32, sobre a verdade, estava no meu subconsciente. E quando comecei a andar pelo Brasil, não me lembro quem foi, falou-me sobre aquilo. E eu falei, tem que ser diferente. Eu não posso ser mais um. Quantos zombaram? Eu mesmo me olhava no espelho de vez em quando e falava, o que eu estou fazendo nessa empreitada? Não tem nada, pô. Não tem nada. No meio do oceano, um toque de bananeira. E o mar cheia de tubarão. Mas resolvi ir para a frente. Eu vou sair honradamente da câmara e dizer uma coisa a todos vocês. Eu vou fazer a minha parte. Lembrei de Caxias, né? Que forem brasileiros, sigam-me. E para Caxias também disse. A minha espada não tem partido. Eu até essa semana recebi o representante do Vaticano aqui, que estava nos deixando depois de oito anos. E eu falei para ele, olha, Deus para mim nasceu aqui no Brasil. Que nos momentos mais difíceis, quando a gente está a um pé, a um passo do abismo. E o abismo, pessoal, não é morrer, é perder a liberdade. Que é pior do que morrer. Tenho plena consciência da responsabilidade e daquilo que eu tenho que sacrificar. Porque eu quero, assim como o Pinto da Corneão, assim como o Percy Geraldo Bolsonaro, para a sua família, ser lembrado e deixado uma história onde se possa dizer valeu a pena. Valeu a pena.